Meu amor, se eu te peguei é pra ter que comprar Quem sabe eu te encontrei lá em Sábado No carnaval quando você pular Se for paciagem, meu amor Me analisou a conta do lugar Teu coração é meu aeroporto Pra viajar não te passa a pular Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Fungoloso, estudioso, atencioso Sorajoso, companheiro verdadeiro Escuteiro sem receio se precisar Perigoso, faz o almoço Sai da mesa e bebeja o meu computador Pra cerveja ter paz que beija de novo A balança apaga e aceite o louvor Jogando o meu jogo Meu amor, se eu te peguei é pra ter que comprar Quem sabe eu te encontrei lá em Sábado No carnaval quando você pular Se for paciagem, meu amor, se for paciagem, meu amor Um escuteiro sem receio se precisar Perigoso, faz o almoço Se for paciagem, meu amor, se eu te acerco Se for paciagem, meu amor, se eu te acerco No carnaval quando você pular Se eu te apelar, meu amor, se eu te acerco Se eu te acerco, meu amor, se eu te acerco Legenda Adriana Zanotto